E aí, meus amados seguidores, que bom a gente poder estar aqui pra fazer um vídeo pra vocês. E hoje vamos fazer aquele pratinho de final de semana, muito gostoso, saboroso e prático e rápido de fazer, que é isso que a gente quer, não é mesmo? E a Delola escolheu pra hoje um rocobole de carne moída, super recheado. O que vocês acham? E aí, vocês podem estar decidindo se vocês querem pro almoço ou pra janta. Tanto faz, ou pro sábado ou pro domingo. E aí, vamos deixar a dieta um pouquinho de lado, né? Pra esse, pra final de semana a gente poder curtir com a família. Então, vamos pôr a mão na massa? Chamo o VP! Então, gente, vamos lá pro nosso cocobole. Aqui vamos começar com a nossa carne, tá? Antes de mais nada, quero falar pra vocês, não se preocupar. Que toda receita vai estar na descrição do vídeo, tá bom? E aqui vocês podem ir já pegar o vídeo e ir acompanhando a Delola, tá? Passo a passo. Aqui, Delola, tem um quilo de carne moída. Você pode fazer... A minha é patinho. Você pode fazer de assém, de músculo, tá? De patinho, de contra-filé, do que você desejar, ok? Então, aqui eu tô fazendo pra um quilo. Nós vamos colocar aqui... Claro, já tô com a mão higienizada, né, gente? A pia toda higienizada, tá? Vamos colocar, adicionar um ovo, que é pra dar liga, tá certo? Ok? E vamos colocar aqui uma cebola inteira. Bem picadinha, eu processei a minha no processador, tá? Ela é mais como um relançador de sabor, tá? Porque aqui ninguém... Criança não gosta, a gente não vai desejar sentir, né, muita cebola em pedaços. Mas você pode ficar bem picadinha aí na sua casa, na sua faca. Não tem problema. Você pode colocar uma cebola inteira. Eu tô colocando uma, porque a minha carne aqui eu tenho um quilo. Se você desejar colocar meia, não há problema nenhum, tá? Não vai alterar, assim, na textura da sua receita, ok? E aqui, eu tenho três dentes de alho, mas bem grande. Se você não tiver farinha de rosca, mas tiver aquela farofa pronta, serve também. Fica até melhor, porque aquela farofa pronta, ela já tem um temperinho, né, bem saboroso. E não vai atrapalhar em nada. Então, uma xícara, tá, gente? É pra poder dar liga, ok? E aí, se você já quiser colocar seus temperos aqui de uma vez, pode colocar. Eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reno. Eu não gosto muito de pimenta, não. Então, eu vou colocar só um pouquinho. Quem gosta, pode colocar um pouco mais, ok? E vou colocar coloral. O coloral é pra poder ficar bem vermelhinho a minha carne, certo? Não sei, pra quem já conhece, a Delola já ensinou a diferença de coloral com colorífico, tá? Pra quem quiser saber, não sabe essas diferenças, não sabe as coisas... Pra quem quiser saber sobre pimentos, a Delola tem um vídeo de pimentos, tá? É só... Vou deixar aí na descrição pra vocês, tá certo? Então, agora nós vamos ter que colocar um pouquinho a mão na massa. A carne, gente, ela tá bem gelada. Porque pra poder não cair muito a temperatura. Ela não pode estar carne ambiente. Porque senão, ela começa a multiplicar bactérias, tá bem? No tempo que ela vai ficando aqui, você vai manuseando ela com a sua mão, que é quente. Então, você pega ela bem gelada, tá bom? Se possível, da sua geladeira. Pra poder ela ter esse tempo, né? De você manusear ela todinha aqui. Não vamos esquecer do cheiro verde, né? Que também é muito importante. Pra quem gosta, pode colocar bastante salsinha, cebolinha. Pra a região que gosta de coentro também. O tempero é de vocês, tá certo? O que importa aqui é o ponto de liga, que é um ovo, uma xícara de farinha, de rosca, né? Aqui temos farinha de rosca. E se tiver mais algum tempero, gente, que vocês queiram colocar, vocês podem estar adicionando. Gente, tá aqui, tudo amassadinho, tá bom? Olha, se vocês quiserem colocar um pouquinho de molho inglês, vocês podem, não há problema nenhum. Se quiser adicionar também um pouco de azeite também, pra poder deixar esse aqui mais úmido, essa carne, também pode, tá bem? E aí vocês acertam o sal aí. Agora vamos abrir aqui o nosso papel de alumínio, tá? Pra gente poder enrolar. Quem não tem papel de alumínio, pode pegar um papel filme. Então, agora nós vamos abrir aqui o nosso facombolio, tá? E aí eu tirei um pouco o foco aqui de mim, vou colocar mais aqui na pedra pra vocês poderem estar assistindo. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos abrir. Vai dar um facombolio bem grande. Vamos precisar de, no caso, um rolo. Quem não tem um rolo, gente, pode abrir com uma garrafa de cerveja ou uma garrafa de azeite. Não há problema nenhum, tá? E vamos colocar outro papel laminado aqui em cima, tá? Pra não ter contato direto com a carne e não ficar grudando. Agora a gente vai passar o rolo, certo? Pra poder afinar essa carne. Olha. Não vamos até o final e a gente acerta. Olha, gente. Tá vendo? Ó. Pronto. Agora vamos pro nosso recheio. Vocês escolhem o que vocês quiserem colocar, tá? Eu amo, por exemplo, azeitona. Eu vou colocar azeitona. Se vocês quiserem colocar milho verde. Se vocês quiserem colocar ervilha. Tudo isso vocês podem estar colocando, tá? Mais uma camada aqui de salsinha. Cebolinha. Eu vou colocar aqui presunto, tá? Se vocês tiverem presunto, vocês colocam. Se vocês não quiserem colocar presunto, só quiser colocar a mussarela, também não há problema. Ok? Isso aí, agora a receita é que só complementa. Cada um coloca aquilo que quiser. Agora vamos pra mussarela, gente. Olha só que delícia que vai ficar esse rocombole. Fala. Vocês estão gostando? Agora, se vocês estiverem gostando, faz um favor pra Delola. Vai aí, se inscreva, tá? E já aproveita, aperta o sininho pra vocês serem notificados nos próximos vídeos que a Delola fizer. Porque esse apagamento da Delola, né, que é as inscrições pra poder crescer no canal, tá? E isso, então, se vocês estiverem gostando, aperta o sininho aí, dê o joinha e comente embaixo aí. Isso aí é muito importante pra mim e eu fico muito feliz com os comentários de vocês. Agora vamos pegar e vamos enrolar, tá? Vem comigo. Vem comigo, se vocês estão fazendo aí de vocês, pode vir comigo. Ó, sempre deixa essa distância aqui sem queijo, tá bom? Que é pra poder não vazar. Evitar que vaze na hora que estiver assando. Agora vamos lá, ó. Vamos enrolar aqui, ó. Vamos apertar, tá bom? Olha. Aí você vai tirar o papel. Aí nós vamos voltar aqui. Olha aí, gente. Olha, vamos tirar aqui de novo. Vamos voltar e dar uma petadinha, uma imprensada. Olha, tô vendo aí que vocês estão gostando, gente, porque tá muito bonito. E eu tô amando estar aqui com vocês fazendo esse prato aqui, que tá dando super certo, que vai ficar super bonito. Olha aqui. Vem aqui nessa beiradinha, tá vendo? Olha, faz assim, olha, como se fosse um papel de presente, tá? Olha, olha como ele vai ficando arrumadinho. Tira o papel, ó. Tá? Olha só. A gente vai enrolando e vai fazer. Olha só que bonitinho. E... Gente, não pense que acabou, porque não acabou. Quem pula os vídeos da Delola perde. Nós ainda não vamos colocar, enrola ele no bacon. Entendeu? Agora aqui, o que nós vamos fazer? Ó. Vamos enrolar também. Lembra que eu falei que a pia tava sanitizada direitinho? Por causa disso, olha. A gente acaba tendo um contato. E outra coisa. Vocês não quiserem fazer... Vocês tão fazendo pra hoje. Não quiser comer pra hoje? Vai fazer pra domingo? Pode pôr na geladeira. Tá? Quer partir esse aqui? É muito grande? Pode partir e congelar o outro pedaço. Tá? Vocês podem... Aí vocês vão e fecham o meio de um. Fecham o meio do outro. Pronto. Vocês têm dois rocomboles, gente. Guarda um pro outro. Fala daqui uns 20 dias. As pessoas nem vão saber que era o mesmo rocombole. Vão achar que você fez tudo de novo. Você fez de novo a receita. Daqui a um mês você tira esse rocombole aí do seu freezer. Entendeu? Você teve um trabalho só pra poder fazer. Olha que maravilha. Fala que não é. Não é mesmo? Mas não esquece de colocar a data, tá? Pra você não esquecer ele ali mais de três meses. Que é o limite do congelamento pra uma carne temperada. Tá certo? E aí quando você for levar ao freezer, você tira ele pra descongelar, tá? Deixa ele descongelando na geladeira de um dia pro outro. E aí depois é só levar ao forno. Ou se tiver com pressa, pode levar direto ao forno de uma vez pra é aquecido a 180 graus. Tá? Aqui você não aprende receita. Aqui você aprende a cozinhar direto com a deloa. Então amados, olha só. Aqui eu coloquei os beicos em fatias, tá? Se vocês puderem pedir pro seu açougueiro cortar pra vocês, fatiar pra vocês fino, na hora é melhor ainda. Aí vocês abrem aqui e colocar esse jamanta aqui dentro. Porque não era a minha intenção que ele ficasse tão grande, tá? E aí a ideia é que a parte que ele fechou, que ele fique pra baixo. Pra não ter problema de abrir. Agora a gente colocou aqui o bacon de um lado, colocamos o bacon do outro. Vamos passar agora uma maionese. Pode ser manteiga também, tá? Por que que a gente vai passar essa maionese? Pra poder ela segurar esse nosso bacon aqui. Pra ele não inchar, tá? Porque senão ele vai se soltando todinho do nosso rocombole. E não é isso bem que eu tô querendo, tá bom? Não quero também que a minha carne ela fique ressecada, certo? E agora, olha só, nós vamos fazer assim, ó. Tá? E agora nós vamos fazer aqui. Estão gostando? Então, gente, já aperta o joinha aí pra Delola, que a Delola tá perecendo, não tá? Olha só. Olha. E se isso não vai, vai ficar ruim? Tem jeito de isso ficar ruim? Tem jeito não, né? Então, olha aqui. Ele trança pra cá. Você trança pra lá. Nosso forno pré-aquecido a 180 graus. E iremos embrulhar ele no papel laminado. Ok? Durante 40 minutos. Olha. Tá bem? Olha só. Tá lindo, não tá? Ele vai ficar no forno. Você pode subir depois de pré-aquecido pra 200 graus. Olha, gente. Se passou 40 minutos e eu vou abrir aqui junto com vocês. Tá bem? Vamos abrir o papel laminado? Eu coloquei o brilho pra dentro. Agora, preste bem atenção. Vocês vão levantar com o lado abrindo pra lá. Porque se vocês abrirem pra cá, vai vir todo vapor para vocês. Nós vamos voltar ela no forno, tá? Pra poder a gente conseguir dourar esse nosso bacon. Se ela der um pouco de água em volta, não tem problema. Você pode remover um pouco, mas não tire toda, tá? Toda, quando for dourar essa água, vai acabar queimando o fundo. Então, você deixa um pouco dessa água, certo? E agora, vamos colocar aqui um molhinho vermelho, tá? Pode ser de que vocês tenham compra pronta aí. Aqui no caso de Lola, tá colocando o que ela fez em casa. Tá certo? O caseiro. Tem aí, vou deixar pra vocês aí, aí em cima, em algum lugar. Ou na descrição. E aí, a gente pode jogar aqui um queijo por cima, se vocês quiserem. Pode jogar um pouquinho de orégano, tá? Essa pra não ficar muito ressecada. E dar aqui um pouquinho de saborzinho também de queijo. Com molho de tomate, orégano, né? Lembra alguma coisa, gente, pra vocês? Pra mim, me lembra pizza. Pra mim, me lembra parmegiana. Tudo muito gostoso, não é mesmo? Então, não tem como ouvir nada de ruim isso, né? Agora, a gente pega e podemos jogar aqui um oréganozinho. Pra nós não voltar pro forno. E vamos deixar em torno de 20 minutos. Olha aí, gente. O nosso rocamboy ficou super pronto, tá? Olha só. Se vocês acharam bonito, eu achei lindo. Super desejado, tá? Vocês querem comer? Eu quero e eu vou comer pra já. Fizeram junto comigo? Se não fizeram, corram pra fazer. Tá bom? Vamos agora partir? Mas eu vou falar uma coisinha pra vocês, tá? Antes de vocês servirem, como é carne, todas as carnes assadas, a gente deve esperar pelo menos uns 5 minutos pra dar uma pequena esfriada. Porque senão ela não chega no sabor dela, tá? Então, a gente tem que esperar. Mas agora eu vou servir vocês ou eu, para poder dizer mais a verdade, né? Olha, gente. Eu quero que vocês vejam eu servindo essa gostosura. Se vocês falam, vão falar pra mim se tem sabor e suculência aqui ou não. Olha. Olha, 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 olha. Uau! E aí, meus amados? O que vocês acharam? Delona está aqui. Maravilhoso, não é mesmo? Acredito que está muito gostoso. Olha, gente, está muito gostoso. E eu vou dar dica pra vocês de acompanhamento. Purê de batata. Vai ficar maravilhoso vocês servirem isso aí com purê de batata. Tá bom? Então, gente, e o purê de batata a Delona também tem. Ou vocês também podem fazer com purê de manioca. Que também é show de bola. E mais uma saladinha. Pronto. Vocês não precisam de mais nada, não é mesmo? Tchau, gente. A meia está com vocês. Tá bom? Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.